Na casa de Dona Marlene moram 10 pessoas. São 8 filhos, ela e o marido sobrevivendo com uma renda familiar de apenas 800 reais. É como se cada pessoa da casa tivesse 2 reais e 60 centavos por dia para gastar com alimentação, moradia, água e luz. A dificuldade é superada com economia. Cada centavo faz toda a diferença. E para piorar essa situação, no ano passado ela tinha uma geladeira antiga que consumia muita energia. Quanto de luz vinha quanto mais ou menos? 60, 70 reais, era o máximo. Ah, estava muito, né? Geladeira velha, aquele coisa e tal. Mas essa situação mudou. A família de Marlene foi beneficiada com o programa de eficiência energética do DME Distribuição. Ela recebeu uma geladeira nova e mais econômica. Eu pagava 70 reais no máximo, agora eu pago 40, 40 e pouco. Seu José nem esperava ser beneficiado. Quando recebeu a notícia, quase não acreditou. Não esperava. Para te falar a verdade, para você, quando eu falei, quando eu fui na reunião lá que falou, eu brinquei com ela. Ela falou, ah, não é possível, né? Aí ela falou, isso aí foi uma boa, não é só para mim, para muitas famílias, né? No ano passado, foram substituídas mais de 1.600 geladeiras. E para este ano, a concessionária de energia elétrica pretende beneficiar até 1.500 famílias. Um investimento de 1 milhão e 600 mil reais. Como na primeira etapa ficaram algumas famílias que não foram contempladas, nós achamos por bem fazer uma segunda etapa agora, para poder contemplar essas famílias que não foram contempladas na primeira. Para participar, a família tem que se inscrever no CRAS e levar o número de inscrição até o DME. As análises começam neste mês de fevereiro. Previsão de início após o carnaval. Nós vamos ter a abertura dos preços agora da licitação na sexta-feira. Previsão de início para após o carnaval. Previsão para começar a fazer entrega das geladeiras a partir de março, meados de março. E a gente acredita que até o mês de agosto esteja concluído esse projeto. E a gente acredita que até o mês de agosto esteja concluído esse projeto.